Chegou hoje ao fim mais uma edição de Braga Open. Na derradeira conferência de imprensa, o presidente do Clube de Ténis de Braga e diretor do torneio, João Mota, e o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, dão o balanço da semana e tecem desejos para o futuro da prova. O balanço que eu posso dizer foi uma semana excelente. Excelente a todos os níveis, excelente de jogadores e termos os nossos. A nossa fina-flor do ténis português, cá representada, claro que veio de uma Taça Davis, ainda de uns treinos antes da Taça Davis em piso rápido, depois jogar em piso rápido e vir jogar para a terra batida, cria um bocadinho de confusão. Mas o nível de ténis que se apresentou neste Open Braga edição 2023, 2023, apesar do ranking dos jogadores já muito representativo, mas o ténis era muito alto. Portanto, não podemos esquecer isso, foi uma edição com um ténis de excelência. Portanto, foi uma belíssima semana de ténis. Isto foi uma aposta já, desde o início. Braga já há muito tempo que não via torneios deste tipo aqui em Braga. E que, juntamente com a Federação, com o grande apoio que tem dado a Câmara Municipal de Braga, sem dúvida alguma, sem eles também era impossível realizar este evento, proporcionamos à população ténis de alto nível, que as pessoas não se deslocam para outros sítios para ver e assim trazemos, costuma-se dizer, quando uma homé não vai à montanha, vai à montanha, uma homé, suponho que é assim que se costuma dizer, e nós trouxemos o ténis à população para ela conhecer que é ténis profissional e tem dado bons resultados, porque tem-se visto uma afluência muito grande de público. Nós vamos desenvolver todos os esforços para continuar e melhorar cada vez mais. Isto é um percurso de aprendizagem. Nós não tínhamos realizado nada disto. Nós nunca tínhamos realizado e ajudado a realizar nada disto. É um percurso de aprendizagem que todos os anos tem vindo a melhorar. E eu quero que melhore ainda mais. E criar melhores condições para os atletas sentirem motivados a vir ao Clube Ténis Braga a disputar o Braga Open 2024. Um balanço bastante positivo. Obviamente o fator menos positivo é não termos tido jogadores portugueses nas finais, o que, enfim, nos habituamos nos últimos tempos. Mas acho que o torneio correu com uma organização muito profissional. Aliás, como foi dito pelos dois jogadores, mesmo o próprio finalista vencido. Portanto, admitiu que foi uma organização muito boa e, portanto, muito contente por isso. Acho que já temos uma equipa na federação capaz de organizar qualquer torneio a nível mundial. E, portanto, estou muito contente por isso, por termos criado realmente aqui condições únicas aos jogadores. Nós estamos sempre a olhar para subir as categorias, não é? Portanto, tanto este como o Lisboa Belém Open poderão eventualmente subir no próximo ano. Portanto, vamos mantê-lo de certeza. Agora, vamos analisar também com a ATP, porque, enfim, há limitações ao número de torneios por categoria por semana. E, portanto, vamos analisar. E se tivermos essa oportunidade, com certeza cá estaremos para fazer o respectivo upgrade. Se gostou deste conteúdo, pode continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais. Ou então no nosso site, em diário, domingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.